Em uma manhã de patrulhamento rotineiro na última segunda-feira, 29, a equipe policial se deparou com o indivíduo caminhando pela rua. Com conhecimento prévio de um mandado de prisão em aberto contra ele, os policiais procederam com a abordagem. Após o reconhecimento do mandado, o suspeito foi prontamente detido e encaminhado ao NISP. Pouco depois, o indivíduo foi encaminhado à unidade prisional semiaberto para dar início ao cumprimento de sua pena. O indivíduo responde pelo crime de violência doméstica enquadrado na Lei 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha, que pode ter pena inicial de reclusão de três meses a três anos.